Olá amigos do Central Fox, o Corinthians treinou agora à tarde para a partida decisiva desta quinta-feira contra o San Lorenzo na Arena, que vale a classificação antecipada para as oitavas de final da Libertadores. A gente tem que tomar muito cuidado, tentar neutralizar o ponto forte que o Tite vai passar para nós. Como ainda precisa de um pontinho para garantir a vaga para a próxima fase, o Timão deve enfrentar os argentinos com a equipe titular, com o que tem de melhor. O Tite não falou nada até agora, fez um treino tático com duas equipes, mas como é um jogo importante, que a gente está buscando uma boa pontuação para terminar bem, para depois ter a vantagem de jogar em casa, acho que ele vai com força máxima para esse jogo. O técnico Tite, como todo mundo sabe, não poderá contar com o atacante peruano Guerreiro, já que foi confirmado que ele está mesmo com dengue. O Guerreiro deve ser substituído pelo Wagner Love, com o Danilo ficando como opção no banco de reservas. Outra novidade deve ser o retorno do lateral esquerdo, o Fábio Santos, recuperado de uma artroscopia no joelho, o Fábio Santos fica à disposição do técnico Tite, podendo entrar aí durante a partida. Lembrando que mais de 31 mil ingressos foram vendidos antecipadamente, portanto, com certeza, teremos casa cheia na quinta-feira, no jogo que o Fox Sports mostra ao vivo e com exclusividade, Corinthians e San Lorenzo, a partir das nove e meia da noite desta quinta-feira, aqui no Fox Sports, a Casa da Libertadores. Obrigado. 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 Obrigado.